Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Sempre dentro do giro, você troca a marcha legal, tá? Não feia aqui lá, pode ir embora. Aí, segunda, aí terceira lá, aqui, quarta, pode colocar quarta, quarta aqui, ó. Agora é o seguinte, você pisar na embreagem, botar um azul pra trás, quinta no lugar da primeira. E assim sucessivamente, pode largar aqui o freio motor tá acionado, pode tirar o pé da embreagem, tira. Ah, é do cabeçote, né? É, o freio motor. Não é aquele cabo convencional. Não, não, esse é o sincronizado. Olha, que legal. Segura mesmo, hein? Se acelerou, ele solta, tá vendo lá no painel? Aí, na sequência, eu vou sexta, sede, oitava, depois eu volto, aí já é o botão aqui. É, levanta a caixa. Aí o speed fica travado. É. Não, o speed fica aí, no mesmo lugar. Se ficar travado, ele fica aqui, né? É. E você pode tentar, ele não vai entrar. Joga uma oitava aí, come e marcha já. Joga aqui pra trás, pra trás aí. Aí você tá em oitava. Certo? Se você fosse jogar uma nona, pode levantar aí. Nona no lugar da primeira. E assim sucessivamente. Como não tem força, abaixou, joga pra cá. Oitava. Sétima pra frente. Entendeu? E assim é primeira, segunda. Na primeira volta, você já pega a banha, entendeu? Ficou mais fácil do que a caixa seca. É. É mais fácil. Embora não tinha as vantagens da caixa seca. É, a caixa seca é o seguinte, só usar uma embreagem pra sair também, né? É. Entendeu? Daí só dentro do giro, do tempo, você trocava a marcha. Esse também entra dentro do giro e do tempo. Ah, sim. Só que não é feito pra isso, né? É, mas não tem necessidade porque agora é sincronizada, né? Certo. Quatro pesada, quatro média intermediária aqui na sala, né? E quatro leve. A estrada no... Certo. Então aqui estaria na sétima marcha, né? Na sétima marcha. E autóquio, se você quiser jogar pra sexta ou pra quinta, você pode até comer elas. Sem mexer, pode ir. Ah, tá a pula, né? Pode ir aí, gente. O motor ficou forte também esse cano, né? É, só 330, né? É. O nosso combustível, ele ganhou dez cabalos a mais. É. Eu li a transporte mundial, a comparação dos dois. Achei interessante. Eu sou catata com esse implemento, assim, né? Um implemento vermelho. De Aparecida? Não, que eles desceram lá pra Paranaguá e voltaram. É, foi ele mesmo. É, então... Foi esse implemento mesmo, foi com a Arinha. Isso, aí. E aquele também, da Brasil Caminheiro, foi interessante também. É, eu andava lá em Limeira, foi na pista de Limeira. Ah, da TRW lá? É, da TRW mesmo, exatamente. Ah, legal. Daí ficou rodando e ele fez mais média mesmo. Ele deu sete a volta a mais naquela pista lá. Ele é de seis a sete por cento mais econômico mesmo. Você vai colocar ali do outro lado, lá. Achei legal. Atrás de um combustível, ele acha ali? É, isso. Ah, dá atenção distante, né? Só não atrapalhar. Legal. Gostei dele, né? Ah, esse sistema de amortecimento, né? Vidro elétrico, grave elétrico, car condicionado. Dentrovisório elétrico. Um... Que sen...